Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal e ao vídeo de hoje. Vou trazer para vocês a resenha de duas novidades, uma bem recente e outra recente, as duas são mais recentes, mas que eu queria muito falar para vocês, estava bastante ansiosa para falar dessas novidades, porque são cheirinhos que mexeu muito com a imaginação das pessoas, né? Uma porque tem muita gente que é fã e outra porque é uma linha muito querida, muito especial, com muito perfumão, então todo mundo já estava criando as suas teorias sobre qual seria o cheirinho, sobre se seria muito bom, então vou começar com o Una Brilho da Natura, demorou, mas chegou, eu sei que muita gente estava ansiosa pelas minhas impressões, por causa do nosso gosto olfativo em comum, né? Então eu sei que às vezes todo mundo já fez resenha, mas vocês ficam assim, ai, queria ver o que você acha, porque às vezes o nosso gosto bate muito, então aqui está a resenha, vou começar com ele, tá? O Una Brilho de Natura, gente, que está disponível no site em algumas versões de presente, tá? Essa mesmo que eu comprei é a versão presente e aí vem com uma sacolinha para presentear. Aí tem assim, como essa que eu comprei, né? Que no caso está no preço cheio aqui, é R$204,90, mas tem cupom de desconto, aí fica bem mais barato, tá? E tem também na versão que vem com batom, tá? E tem algumas cores de batom aqui, tá? Um vermelho escuro e um vermelho mais claro, aí fica R$239,90, tá? Mas eu peguei essa versão aqui sem batom. Ó, a caixa eu gosto de preservar no plástico, né? Até para evitar ligar o fundo aqui, o perfume cair, como já me aconteceu, mas ela é bonita, tem umas nuances como se fosse mesmo aquele brilhinho, me lembrou Natal, né? Esses desenhos têm muito saquinho de Natal de presente. E aí abrindo aqui, ó, amarelinho por dentro, né? Num tom assim, meio doce de leite, com esse frasco belíssimo que é o Una Brilho nessa versão laminada, só que bem dourado, bem gold. A gente tem o Una Artisan, que é rosa, né? E tem o Una Blush nessa versão metalizada também, rosa, um rosa mais claro. E agora o Una Brilho nessa versão bem dourada, porque como ele fica refletindo muito, não dá para ler, mas está escrito só Una Brilho, tá? Aí aqui no site, gente, a gente tem algumas informações. Primeira que eu vi, é uma edição especial, então prepare-se para em breve dar adeus, né? Porque edição limitada, tá? A edição especial não vai, então, ficar na linha fixa. Aí ele é classificado como oriental, doce e floral. Aí aqui a gente tem como uma fragrância que promete durar até 10 horas na pele. Um buquê de flores brancas, contrastando com notas ousadas de priprioca e pimenta rosa, com doçura e conforto do Kumaru, dando um toque final. Eu juro que eu procurei mais notas aqui para trazer para vocês, mas ele ainda não está no Fragrantica, enquanto eu estou fazendo aqui, tá? Então eu só tenho essas da própria Natura. Tem óleos essenciais, 30% de vidro reciclado e 100% de álcool orgânico, tá? É um perfume com a classificação intenso. Então já promete ser bem marcante. Primeira coisa, vamos lá, vamos borrifar juntinho. Ah, deixa eu ver se ele é rosqueável. Geralmente é e eu nunca consigo. Gente, eu acho que é porque o meu Unartisan é, mas aqui, infelizmente, eu nunca consigo abrir para provar para vocês que é rosqueável. Mas deve ser, tá? Porque o meu Artisan é. Então vamos lá, borrifar aqui na mão. Ó, ele não é muito alcoólico, tá? Como alguns perfumistas novos, geralmente a gente borrifa e sente muito álcool. Não, ele não é muito alcoólico. Ele tem uma saída mais suave. Eu sinto uma pegada de flores e frutas cítricas. Eu acredito que essa saída dele não tem só aquelas tradicionais frutas cítricas, tipo bergamota, tangerina. Eu sinto uma coisa tão suave, pode ser um pomelo, sabe? Uma nota, assim, mais delicadinha. Aí, ó, já apareceu o lado de cremosidade. Aí parece que eu tô falando de um creme doce que me lembrou uma sobremesa. E eu estou sentindo já a presença do Kumaru, que é aquela fava tonka, tá? Então ele começa a trazer já um toque doce, um pouquinho especiado. Lembra de imediato... Gente, tá muito cheio. Vocês não têm noção. Lembra de imediato um cheiro de creme. Um creme branco com baunilha, como se fosse um creme branco com especiarias. Então lembra, assim, um cheiro de comer, né? De coisa de comer. Mas começa a vir um floral muito bom, muito gostoso. Ele fala aqui que é um floral branco, né? Eu colocaria aqui já um jasmin. E um jasmin daquele mais gostosão, tipo um jasmin egípcio. Colocaria a nossa tradicional flor de laranjeira. Que ela tá com aquela nuance dela que é cremosa, mas tem um toque azedinho. E eu acho... Eu acho. Pode ser, tá? Que o meu nariz me engana muito. Mas eu acho que possa ter um pouquinho de neroli. Porque eu consigo sentir aquele... Ardidinho, né? Azedinho. Que parece com a essência de flor de laranjeira. A essência de neroli. E aí, gente? Eu achei que é um perfume que surpreendeu muito. Eu tava com algumas ideias. Eu ainda não tinha visto resenhas. Antes de eu ter essas ideias, né? Depois que ele chegou eu comecei a ver resenhas. Mas eu tava com umas ideias de que ele seria um perfume um pouco mais fresco. Não sei porque eu pensei nisso. Acho que porque eu vi esse dourado, né? Eu tive a ideia de que ele poderia ser um cítrico. Ele poderia ser um floral mais leve. Mas não. Ele é um florental, eu diria, sabe? Que é aquele perfume que ele tende a ir pro lado do gourmand, do cremoso, do super doce. Mas como ele tem durante o tempo todo essa sensação de frescor que fica ali caminhando com o lado doce. Eu acredito que ele não é um perfume que vai ser difícil usar. Como geralmente são os perfumes doces da linha Una. Porque o Artisan dá pra gente usar de dia. Mas é muito forte. Não é todo mundo que se adapta. O Nascences eu não usaria de dia, a não ser que fosse um inverno rigoroso. O Una Blush dá pra usar de dia no clima mais ameno. Eu não conseguiria usar o Una Blush no calorão e ficar bem confortável. Eu acho que ia depender muito do meu humor. Mas não é um perfume que eu usualmente conseguiria usar no calor, né? Aí qual é o outro Una? O Una tradicional já é o Una mais fresco. Mas é bem docinho. Então eu pensei, de repente, esse daqui viria uma coisa mais cítrica e tal. Lendo engano. Ele é bem cremoso, bem doce. E bem parecido com a proposta dos outros perfumes da linha Una. Eu acho que tem um pouco aqui de Una Blush. Ah, tem o Infinito também que eu não falei, que também é super forte, né? Tem um pouquinho de Una Blush, por isso que eu acredito aqui na junção flor de laranjeira e baunilha, né? Que é o que eu mais sinto lá no Una Blush. Aquele toquezinho de maquiagem que tem no Una Blush aqui, a gente substitui pelo azedinho de um cítrico, que eu acredito ser limão, ou até mesmo a folha do limão, da laranjeira, sabe? Um toque mais esverdeado. E um cheiro doce, que parece que é um creme branco, com especiarias ali, de repente, uma canela, uma, sei lá, uma noz moscada, alguma coisa que dá um ar de perfume mais chique. Então eu sinto também a pimenta rosa trazendo um toque de frescor, mas de forma delicada. E não como geralmente eu sinto a pimenta rosa na Natura, que é muito espalhafatosa. Não, aqui eu achei que ela tá bem comedida. Ó, tem uma evolução muito bonita. Eu, às vezes, penso que é difícil fazer resenha de um perfume sem as notas, porque com as notas, sabe? Eu que não sou especialista, né? Não estudei pra isso. Eu vou lendo e tentando achar. Mas, às vezes, é até legal fazer uma resenha sem as notas, porque eu entrego mais o meu nariz pra percepção. Ele fica mais neutro, né? E eu não fico com aquela ideia tendenciosa de buscar o cheiro que eu li. Então, no final, gente, ele é um perfume que eu achei romântico, sim. Sensual, sim. Poderoso e chique também. E elegante. Eu acho que ele vai funcionar pra todas as... Como é que eu vou dizer assim? As personalidades, tá? Que gostam de perfume doce, claro. Não vou pegar uma menina super atlética que só usa perfume fresco e falar que vai agradar a ela, né? Mas se ela não curte perfume doce, não vai. Mas quem gosta, quem não tem nenhum tipo de resistência a perfume doce, facilmente vai ser agradado na brilho, tá? Não achei que ele copia nenhum que eu conheça. Pode ser. Eu sinto que ele tem uma vibe, assim, de perfume chique. De repente, algum Lady Million, sabe? Até por causa dessa vibe em flor de laranjeira. Mas não sei se ele parece com algum... Ah, a tendência é que esse doce do... Esse creme branco que eu falei, né? Vá puxando pra uma vibe quase de doce de leite. Ele fica muito, muito gourmandzão, assim, mas sem perder floralidade e sem perder esse fundinho fresco que fica circulando com o toque da pimenta rosa e do cítrico, tá? Pode ser que vocês acham um tiquinho, assim, de devotion de Dolce & Gabbana por causa dessa sensação meio torta, né? Creme de torta. Só que eu não acho que o limão é tão acentuado quanto o que eu já conheci de contratipo do devotion, porque eu não conheço o original, tá bom? Mas, gente, eu acho que o principal dessa linha é a fixação e a projeção, que são sempre maravilhosas, né? Eu acho que o único que deixa, talvez, um pouquinho a desejar, assim, fixação e projeção é o tradicional. Mas todos os outros são bombinhas e esse daqui também foi muito legal. Minha primeira experiência com ele foi à noite, porque ele chegou à noite e aí eu já quis experimentar. Inclusive, na hora, eu tinha até que ter dedicado o vídeo aqui pra mãe de uma seguidora minha, que eu tinha acabado de falar com ela no Instagram, deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui pra mandar um beijinho. Ó, a mamãe da Juliana Graça, que falou comigo lá pelo Instagram, que tava esperando eu fazer a resenha pra ela saber se ela ia comprar ou não, porque ela falou que o nosso gosto é parecido e que já comprou o perfume influenciado por mim. Então, um super beijo pra sua mamãe, você não falou o nome dela, mas um super beijo pra mamãe da Juliana Graça, tá? E eu tinha acabado de falar com a Juliana Graça, que assim que chegasse eu já ia fazer algum tipo de comentário lá nos stories, né? Mas como a gente tinha acabado de se falar à noite e a caixinha tava já na casa da minha sogra, aí eu peguei e já subi, gente, cansada, acabei dormindo, não fiz mais nenhum conteúdo. Mas coloquei só uma borrifada, tá? No braço e fui dormir, só pra testar, né, de ver o cheiro. E fui dormir. Nem consegui sentir o cheirinho dele, já capotei, mas acordei ainda com um vestígio bem forte de perfume. Não dava pra fazer nenhum tipo de assimilação de cheiro ali, mas eu já tava com... Eu ainda tava com o braço bem perfumado, então já senti ali, falei, opa, vai ser um perfume intenso. E aí hoje, testando com mais calma, né, testando desde manhã, tô gravando vídeo agora, são 4h18 da tarde, tá? Então já tomei um banho, estou sem ele, mas eu tinha colocado ele desde cedo. Então acordei, primeira coisa que eu fiz depois do banho foi colocar ele como perfume. Coloquei, gente, umas 6 borrifadas, tá? Pra vocês terem uma noção de como foi a fixação na minha pele. Umas 6 borrifadas e eu senti que ele ficou comigo pelo menos até as 3 da tarde, tá? Aí quando eu fui tomar banho eu já tava muito suadinha, hoje eu fiz faxina, fiz um monte de coisa. Então eu já não tava mais sentindo ele exalando em mim. Porém, se eu fizesse assim, ó, eu sentia. Então achei que a fixação e projeção deles estão muito boas. Posso colocar aí facilmente mais 8 horas de fixação na pele, tá? Não foi nem testando na roupa não, na pele. Então acredito que em outras peles a tendência seja até maior, tá bom? Achei realmente muito bonito, muito gostoso. Não tá exótico, difícil de agradar, não tá, tá bom? Achei que tá uma nuance boa pra quem gosta de fragrâncias mais doces. E que puxam pra esse meio azedinho de limão, um especiariazinho ali com creme doce, com um floral bem elegante e chique, tá bom? Então essa foi a nossa resenha do Nabrilho, espero muito que vocês tenham gostado. Agora eu vou falar com vocês que tem cupom de desconto aqui na descrição, tá? Eu vou deixar todos os cupons da Natura e vou te falar desse outro aqui que eu tava realmente bem animada pra conhecer, gente. E esse eu vou deixar o link aí na descrição, que é da nossa parceira Delicada Cosméticos. É da quem disse Berenice e é o Body Splash do Harry Potter. Lembra que eu falei pra vocês que eu sou... Como é que o pessoal chama? Eu não sou tudo isso não, mas... Tem um negocinho que chama que é os Potterheads, acho que assim, né, quem é fã do Harry Potter. Eu gosto muito do filme, mas eu não sou fã, assim, de ter as coisas. Mas, gente, quando falam logo de fragrância pra mim, né, uma coisa que eu já gosto, claro que eu curiosei. E eu vi cada coisinha linda nessa linha do Harry Potter em maquiagem, pincel em formato de vassourinha, sabe? Muita coisa legal. Mas não adquiri não, mas o cheirinho eu tava bem curiosa pra conhecer, tá? Esse daqui, então, tá assim, ó. Quem disse Berenice, Expresso Hogwarts, Body Splash Desodorante Colônia, pele perfumada 200ml. E aqui tem o desenho do trem, ó, da plataforma 3 quartos. Aqui atrás tá assim, ó, quem disse Berenice apresenta o mundo de Harry Potter com produtos que vão criar uma experiência única num toque de mágica. O Body Splash inspirado pela magia dos filmes traz, olfativamente, a chegada no mundo bruxo. Gente, eu tava imaginando uma coisa super exótica, eu confesso, uma coisa meio bruxa, né? Mas não, ele tá bem docinho, bem comum até, tá? Não que isso seja uma coisa ruim. Eu mostro leve decepção falando isso, não. Pra mim é ótimo, porque eu não gosto de cheiros exóticos. Mas eu digo assim, eu acabei criando uma ilusão de que ele seria exótico. Então, te levando a sentir o lado frutal carnudo dos doces da sala comunal, junto com o cheiro denso das madeiras nobres da floresta proibida. Muito bacana, né? Eu achei que ele é um oriental bem gostoso, mas eu vou dizer uma coisa curiosa. Ele tá com cheiro de Victoria's Secret. Quem aí já experimentou? Eu achei que ele tá muito no estilo da Victoria's Secret e facilmente poderia ser um docinho dela, gente. A mesma base dos body splashes frutados da Victoria's Secret. Então, embora ele fala aqui que se inspirou nos doces e no amadeirado, eu senti aquele fundinho, meio de bonequinha nova dos body splashes da Victoria's Secret, com umas frutas suculentas e azedinhas. Então, eu não faço associação imediata a nenhum doce, nem pirulito, nem bala, sei lá, nenhum creme de pudim ou de torta. Eu pensei muito em fruta, sabe? Tem uma suculência, uma acidez, que me faz pensar em fruta cítrica, fruta vermelha, mas tudo fruta natural. E flores, tá? Eu sinto flores macias, cremosas, fresquinhas, um aveludado. Alguma flor aqui com essa vibe de creme hidratante, sabe? Que dá aquela pegada aveludada, macia, confortável. E um frescor de banho tomado. Então, pra mim, a melhor referência pra você entender o cheiro é pensar em algum perfume, em alguma fragrância da Victoria's Secret, sem ser essas muito batidas, tá? Não parece nenhuma delas, não. Parece aquele DNA. Aquele fundo, né, de cheiro, assim, de boneca moranguinha. Parece um pouco com esse estilo de boneca moranguinha, mas trazendo um frescor suave, um fundinho levemente aveludado e um cheiro muito bom de fruta. Tá um toque de fruta suculenta que dá água na boca. Peguei a pirâmide aqui no Fragrante com a gente e temos amora, framboesa, geleia e maçã. No coração, especiarias, jasmin, lírio do vale, flores brancas e gerânia. No fundo, baunilha, âmbar, aqui, galaúde, musgo e oliveira. Deixa eu ver se alguém comparou com alguma coisa com esse... Ah, compararam. Compararam com aquele 212 Heroes. Aquele que eu gostei pra caramba, ó. Esse rosinha. Mas eu não tenho ainda... É, apareceu. Deixa eu pegar minha amostrinha. A Lidia me deu esse presente, essa amostrinha do 212 Heroes. Então vou colocar aqui, porque tem uma suculência, né? Não. De cara, não. Só se for durante a evolução. Mas de cara, não achei. Vou mexer aqui pra ver. Não, gente. Tem uma suculência, mas ele é muito mais doce do Harry Potter, tá? Esse daqui é docinho, mas é uma coisa mais ácida. O do Harry é mais bonequinha nova, mais docinho. Vai ficando até mais quentinho, tá? Porque eu lembro que quando eu tava com ele na pele, eu senti uma leve sensação de gourmand. Então ele é suculento, frutado, aveludado e floral. E ele vai ficando um pouquinho mais cremoso e docinho. É delícia. Amei. Amei, amei o cheiro, tá? Quem gosta de Body Splash mais puxado pro doce, vai curtir também bastante. Dá pra usar no calor de boa, porque é refrescante também. E vamos falar de fixação. Não espere demais quando o assunto é Body Splash, tá? A gente tem essa mania de depositar muita esperança na fixação dos Body Splash, mas a probabilidade é bem baixa. Porque eles não têm tanta essência, né? Pra que consigam fixar muito nas peles. Em mim, eu sinto por umas duas a duas horas e meia, tá? E assim, ele fica perfumando até por bastante tempo. Ainda mais se você borrifar muito, se você borrifar loucamente, ele vai até exalar bem. Mas por mais que você coloque, eu não acho que ele vai alcançar, tipo, umas quatro horas de fixação. Só se a tua pele for muito boa, tá bom? Mas ele tem desempenho de Body Splash. Mas é um Body Splash maravilhoso, tá? Se você gosta da vibe, gosta da história, da magia e simbologia, acredito que não vai se arrepender. Eu amei demais. Então o link tá na descrição pra quem quiser adquirir. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pra mim foram duas belezuras, tá? Gostei bastante mesmo. Os dois super combinam comigo. Tanto quando eu tô numa vibe, assim, mais levinha, quanto quando eu quero uma coisa mais intensa. E eu espero que vocês tenham gostado da resenha, que eu tava muito ansiosa pra experimentar e trazer pra vocês. Tá bom? Então um beijo grande e carinhoso. Até a próxima. Se Deus quiser, fui.